Fala gente, vídeo muito rápido, só pra deixar vocês cientes das últimas notícias do Utreme Waves. A essa altura eu acho que todo mundo já sabe que um tempo atrás o Utreme Waves foi adicionado à Epic Games Store e acabou vazando uma data de lançamento que seria dia 30 de maio, que é muito próximo já. Eles rapidamente removeram a data do site, mas nem a Kuro nem a Epic Games se pronunciou, então ficou com uma suposta possível data de lançamento. Ontem, como muitos já sabem, liberaram a página do jogo oficial na Google Play e na Apple Store. E o importante aqui é que na Apple Store a gente já consegue ver uma data de lançamento. E antes ainda do que a gente pensava, lá pro dia 23 de maio. Mas vamos com calma rapaziada, que como tá escrito aqui, isso é uma data prevista. Pode ser de novo somente um placeholder, até porque a Kuro Games, pelo que eu pesquisei, não confirmou a data oficial em nenhuma das plataformas oficiais deles. Mas hoje, finalmente, eles anunciaram lá no Twitter deles que amanhã vai ter uma live especial de anúncio, onde eles vão revelar uma data importante. Finalmente, a espera acabou e a gente finalmente vai saber essa bendita data amanhã. A live vai começar às 8 da manhã, horário de Brasília. E como o jogo tá muito hypado e a galera tá que não se aguenta mais, eu provavelmente vou abrir uma live pra assistir com vocês e vou fazer a tradução simultânea pra quem não entende inglês ficar por dentro de tudo aqui com a gente. De qualquer forma, se eu não abrir live, umas horas depois eu posto algum vídeo resumindo tudo que foi falado. Era isso que eu queria contar pra vocês, como tá todo mundo no hype, eu fiz esse vídeo curto mesmo. Eu acho que vai ser uma live no pique da que a gente teve no Solo Leveling Arise. Eles não devem anunciar só a data de lançamento, até porque a live especial duraria apenas 10 minutos, no máximo. E pra chegar nisso aí, eles iam ter que encher linguiça pra caramba. Fora que seria uma porcaria, sendo que era só melhor eles terem só feito um post mesmo. Então eu acredito que eles devem dar outras informações importantes do jogo que a gente tava querendo saber. Talvez um roadmapzinho, mostrando aí os conteúdos futuros pra gente dar aquele gás com um hype ainda maior. Talvez mostrar já em game as melhorias que foram implementadas com feedback da última beta. Bom, é isso aí que eu queria falar pra vocês, rapaziada. Se você for assistir ao vivo amanhã de manhã e não quiser assistir sozinho, dá uma conferida ali se eu tô online pra gente ver junto. E é isso aí, eu fico por aqui. Até a próxima. Falou.